E aí, futuros gordo, beleza? Eu sou o Beto Cafetas e esse é mais um Deixa de Ser Gordo com o Guia das Calorias. Mas antes de começar esse vídeo, um recado rápido pra você que quer saber sobre o que seca tudo, que foi a ferramenta que eu utilizei pra perder 13 quilos em 15 dias. Vai lá na página do Facebook do Deixa de Ser Gordo, que lá tem todas as informações que você precisa saber, depoimentos e relatos de quem já usou. Então é só acessar a página que lá tem toda a informação que você precisa saber e agora bora com o vídeo. Galera, vamos lá. E hoje é sobre emagrecer com pizza. Quem não quer emagrecer com pizza, né? Putz, que beleza. Mas enfim, dá pra colocar pizza na dieta? Lógico, desde que você tenha o controle, tranquilamente você consegue encaixar pizza na dieta. Uma fatia de pizza tem cerca de 300 a 450 calorias. Então tem que tomar muito cuidado, que vai de pouco ao muito, dependendo do sabor de pizza que você escolhe. Pra gente que é gordo, lógico que nunca um pedaço nos satisfaz. São 2, 3, 4, o céu é o limite, aí que mora o perigo, né? Dependendo do sabor que você escolheu, qualquer dois pedaços aí já batem as casas de 900 calorias, o que é muito pesado. Principalmente porque qual é o horário que a gente come pizza? A noite. Aí dormir de barriga cheia nunca é favorável no processo de emagrecimento. Mas é possível aí você ter alternativas lights, diets das pizzas. E eu vou deixar na descrição do vídeo algumas receitas pra você tá fazendo em casa de pizzas menos calóricas e também as informações nutricionais dos diversos sabores de pizza. Então isso era o que eu tinha pra falar no Guia das Calorias de hoje. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, clique em gostei, vem aqui embaixo no Deixa de Ser Gordo e acompanha os outros vídeos onde eu falo sobre dieta e o meu processo de emagrecimento onde já foram mais de 50 quilos. Se quiser saber um pouco mais do que eu faço da minha rotina, vai lá nas minhas redes sociais. E se quiser saber do que de secar tudo que a ferramenta que eu vou tá voltando a utilizar pra perder mais peso, é só ir lá na página do Facebook do Deixa de Ser Gordo, certo? Então é isso aí, bora comer pizza com moderação, bora colocar pizza na dieta e continuar emagrecendo desde que você tenha o controle. É isso aí, até o próximo vídeo e Deixa de Ser Gordo. É nóis, um abraço!